Eu vou partir Compreendeu que o amor só se comprova Tendo ciúme como prova Foi o que me aconteceu Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Eu vou levar comigo só minha guitarra Companheira na alegria E nas horas de dor Nos seus acordes Os gritos reprimidos Nos meus dias mais sofridos Causados por seu amor Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Até parece que existe o tal destino Pois que é desde menino Que busco a felicidade Que busco a felicidade Exato agora Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Se eu pudesse ter você junto de mim E aí E aí Obrigado.